Ah, 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 essa aí, ah, 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 vamos, na edição a gente tira essa parte que ele tá doido, eu tô fazendo, eu achei que você ia, eu achei que você ia falar igual o Charles, eu conheci essa com laranja, eu acho que é o seguinte, eu acho que a gente ia ficar puto com spoiler de filme, aí a pessoa vai ver o futuro dela, eu acho isso uma idiotice ver o futuro, ainda mais, eu não acho que só idiota quem vai ver o futuro, mas quem dá o futuro, né, que se a pessoa fosse tão correta assim, caralho, é um deus, né, a pessoa sabia o que vai ser do seu futuro, e eu acho que, por exemplo, tem maneiras de ver o futuro, a mão, por exemplo, de ver a mão eu acho ruim, acho que de ver a mão não dá pra ver o futuro, dá pra ver o presente só, sabe, a pessoa vê a tua mão vê o presente, fala, você é mecânico, sou, porque a mão tá suja, aí, carta, carta acho ruim, carta o máximo que você é bom, vai virar uma carta, ficou rico, é pôquer, aí beleza, agora tarô, não, e ver o futuro nas pedras, na verdade, todo mundo que usou pedra não teve um futuro muito bom. Tá, e o Fábio Assunção é um exemplo. Exatamente. Então é isso, e aí você comentou sobre o negócio do carro, o carro voador. Comentei. O carro voador, eu acho difícil ter, porque, na verdade, a maior venda de apartamento, o maior motivo de venda de apartamento é pra você sair do ambiente da rua. E tu imagina, tu tá no décimo andar, tu abre a janela, passa um celta ali, não é, não é? Voador. Tu tá entendendo? Tu tá entendendo onde tu chega? Tô entendendo. Isso aqui chama comédia, o que você tá fazendo. O cara tá apoiado na sacada, falando, não encosta aí não, que passa as motos direto aí não. Tu tá entendendo? É ruim. Olha aí, olha o que acontecia. Isso aí, não sei se todos vocês lembram, quando o Dória saiu pra governador, o Bruno Covas assumiu. O Bruno Covas, ele veio com uma ideia, incrível ideia até. Bruno Covas, se você assiste esse vídeo, eu tenho que parabenizar essa tua ideia. Parabenizar a buceta da tua ideia. Que o Bruno Covas, você que tá assistindo esse vídeo, que não é de São Paulo, Bruno Covas, nosso prefeito, o primeiro projeto dele, quando ele entrou na prefeitura, era fechar o minhocão, tempo integral, e fazer um parque ali em cima. Você gosta do minhocão? Exatamente. Eu amo o minhocão. Ah, sabia! O minhocão tem quatro quilômetros de extensão sem farol. Tu tira o minhocão, não tem pra onde ir. E é isso que não ia dar certo, porque, por que que fecha o minhocão? Porque os carros ficam passando na porra dos apartamentos. Então, ou seja, carro voador nunca ia dar certo. E outra coisa também, não é só o Bruno Covas, o Dória também gosta do minhocão. É isso. Aquela cirupa que ele fez lá. Ó, Marcio. Marcio, desculpa te interromper, meu irmão, só queria complementar a sua ideia. Tipo que, se tivesse carro voador, ia ser uma treta você falar pro Uber que você já tá descendo, sendo que você tá se trocando. Essa é muito boa. Porque vagabundo tá lá embaixo? Ah, caralho. Eu sou bem com cachorro. Muito boa. Eu vou anotar, irmão. Anota essa, anota essa. Sabe o que eu achei que você ia falar? Eu acho que não. De ter veículo voador, ia ser ruim. Porque quando passasse o carteiro voador, o cachorro ia se jogar da sacada. O cachorro roubou. O cachorro roubou. Eu acho que... O lado bom é que não ia ter flanelinha, né? O lado bom é que não ia ter flanelinha. Aí também tem isso, né? Não, flanelinha ia ser aqueles caras que limpam a janela de prédio, né? Não, não, não. Mas deixa que eu olhe. E a última aqui, quero fazer a pergunta pra vocês, que é quase parecida com essa que você fez, Tiago, mas é o contrário, quase. Mas se vocês, se vocês, se vocês dormissem agora, congelados, sei lá, acontecendo uma cápsula, o raio que eu parto, cem anos dormindo, cem anos dormindo. Cem anos. Cem anos. Tá. E aí do nada, tu acorda, não é que do nada, acorda você, vai lá e acorda. E é isso, cem anos depois. Cem anos. Qual que é a primeira coisa que vocês iam fazer? Eu ia falar, caralho, eu sou o Schumacher. Cem anos, mano. Cem anos, mano. Mano, primeiro eu ia dar uma descansada, né? Tirar um cochilinho, vou tirar um cochilinho pra me recompor, né? Estralar as costas, né? Estralar as costas. Eu acho que se eu acordo aqui cem anos, eu ia falar assim, ah, cem anos atrás eu falei que ia ter cachorro roubou, cadê o meu? Eu acho que a primeira coisa que eu ia fazer era tomar um banho, né? Porque ia tomar uma caatinga do caralho, cem anos parado. Mas nem precisa esperar cem anos, mas se você quisesse, terminou o show. Sabe, senhoras e senhores, essa porra... Vou tirar o uno de presente. E eu vou dar um toco de madeira. Hashtag parabéns Marcinho nos comentários do YouTube. É isso, Marcciola. Fiquei bom. Era aí, 300 reais, pegou o toco. Muito bom. Que bom porque não era você. E o Marcio que leva toco de graça, né? E aquela vez que você segurou o vidro, lembra? Segurei o vidro, segurei o vidro porque... De Suzano até... Eu vim segurando que se você soltasse o vidro, ele já desabava. Só que assim, foi um show que eu fui segurando o vidro aqui assim, que era quando eu fui na frente e fui segurando o vidro. E foi um outro show que foi com a tua esposa e eu fui atrás e o de trás era aquele uno que não era quatro portas, era aquele uno que se empurrava o vidro, assim. Vocês lembram disso aí? Sim, sim. Que tinha uma bolinha que tu empurrava o vidro. Aquilo ali se empurrasse, o vidro ia embora. E o calor do caralho lá atrás, eu... Puta, não tinha nada, tudo fechado, tava chovendo. E eu não podia abrir o vidro que ele descolava, tava colado com silver tape. Aliás, eu ganhei também do cara, que eu sou bom na pechicha. Não posso citar só o toco não, me dá a sua verta. Comprou no Kinder O, essa povo ia ter que ir montando o carro. Nem o carro do Di queria andar com o Di. Ninguém queria andar. O carro do Di se ligava e fazia... Não, 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 não. Eu cheguei a pegar, lembra, lembra? Esse uno... O Luciano Hulk foi pra consertar e falou, não, esse aí não tem mais nenhum. Esse uno era tão fodido. Aí pegou o pesado. Aí pegou pesado, nem se acertar uma bola no ângulo eu não conserto. Esse Uno era tão fudido, se fosse um Transformers ia ser o Teleton. Vocês escutaram? Passou o bicho aqui. Cara, a última do Uno que eu vou contar é que uma vez o Di, fomos indo em direção ao carro, saímos do chão em direção ao carro, aí o Di tirou uma chave de fenda do bolso e falei, cara, vai ter que consertar algum bagulho no Uno. É verdade. Aí eu, Di, pra que você tá com essa chave de fenda? Aí ele falou, eu vou ligar o carro. Ele ligava o carro. Como é que era, Di? Não, você bota a manhã, eu perdi a chave, qualquer Uno. Todo mundo sabe, quem é pobre sabe. Qualquer chave de fenda liga qualquer Uno. É Uno? A chave de fenda não foi feita pra arrumar as coisas, foi feita pra ligar o Uno. Só que ninguém sabe da tranquilidade. Cara, então, basta você ser eletricista que você consegue roubar o Uno. Exatamente isso. Só que o policial não acredita, né? Porque o cara tá lá com uma chave de fenda tentando abrir a porta, o policial fala, não, ninguém rouba o Uno. Não é possível que ele tá querendo fazer isso. Esse é o dono, esse é o dono. Aproveitando esse gancho que você falou, desses perrengues que a gente passou, de série D, série B e tal, tem muita gente que fala o seguinte, hoje fala assim, caramba, quatro amigos deu sorte, cara, nós estamos há dez anos fazendo comédia, seis anos de grupo, tem mais, tem quase duzentos vídeos na internet, eu já dei acho que umas mil estrelinhas no palco, e as pessoas falam que é sorte. A única sorte de ter nesse grupo foi que eu e o Jim montamos o grupo e chamamos o Thiago e o Afonso. Aí nós damos sorte. Queria até agradecer. Obrigado, meu irmão. Aliás, que vocês continuem com essa sorte aí na Netflix todo ano, enquanto estiver lotando. Eu levei sorte que o Thiago Carvalho saiu, né, cada um tem, devia morar com o Thiago. E eu escrevi umas coisas aqui, umas frases, de sorte que vira azar ou de azar que vira sorte, né, eu vou começar. Ih, dei azar aqui, hein, Marcio. Por quê? Porque eu escrevi também a mesma linha que você. Vocês escreveram o mesmo tipo de piada? A mesma linha de raciocínio, né, é o que falam, né, os gênios e os burros pensam iguais. Viu, Jim, por isso que eu e você escrevemos outras coisas. Não, ela pode fazer em dupla o trabalho, porque vocês já estão na escola. Professor, era em dupla, né, eu não sabia que era pra fazer assim. Não, e meteram o louco, foi coincidência aqui, os dois combinaram. Olha, o nome é banca de piada, mas pelo visto dividiram, hein. Vai, rapaz, faz comigo. Vou fazer com o Marcio, hein. Vai fazer com o Marcio. Não, não pode isso. Pode? Como é que a gente diz que não pode? O grupo é meu, eu montei e nós vamos fazer em dupla. O sócio majoritário, né. Então vai. É isso. Tá bom. Vamos lá. Ganhei um carro na rifa. Sorte. Era um Mareia. Azar. Eu tenho uma. Mareia não passa pra frente. Não, Mareia, não tem como. Diferente das suas DST. O que é isso? O que é isso? O que é o Mareia? Tinha que mudar o ditado pra Mareia de azar. Mareia de azar. Ó, eu tenho uma aqui também, Marcio. É uma linha muito tendo, né. A sorte e o azar, eles andam juntos. Por exemplo, se achar dinheiro no bolso da jaqueta. Sorte. A jaqueta não é sua. Azar. Aí é uma... Aí azar em dobro de quem perdeu a jaqueta com dinheiro dentro. Puta que me faz. É verdade. Roubaram o carro. Azar. Era uma Mareia. Sorte. Puta que... Porra, aí vale a pena. Eu queria ter uma Mareia de reserva só pra... Porra, eu acho que você é assaltado hoje, vou de Mareia. Eu queria ter isso. Não, esse Mareia vem com o toco. Você é parado na Blitz bêbada. Isso é pra você, Marcio. Você é parado na Blitz bêbado. Azar. Você tá a pé. Sorte. Isso é verdade. Vai, ele parou e pra... Onde você tá indo? Pra lá. Pode continuar. Posso tentar uma? Posso tentar uma? Vai, Tiago. O Marcio tá transando muito gostoso com a mina. Sorte. Sorte. Eu tava escutando você gemendo do quarto ao lado. Azar. Azar dele, sorte tu. O Marcio geme muito engraçado. Eu tava do quarto ao lado e a mina... Ah, ah, do nada. Ah, pra mina é azar então, né? Escutar um gemendo. Não, sorte. Eu tô ouvindo contar aqui pra todo mundo e mó sorte. Caralho, você geme igual o motorzinho do meu Uno, né? É óbvio. E é um cotoco, né? É, você ficou... Caralho, você gostou mesmo de eu estar naquele carro, né? Com até o motor. Vai, Marcio, faz uma você. Agora, toda vez que eu geme, eu vou lembrar do outro dia. Vou lembrar do outro dia. Ô, Marcio, como é que você geme? Por favor, fala. Dá um gemidinho pra nós. Vai. Vou tentar, eu vou tentar. Ah... Falei que eu tomo uma coca gelada. Mas, imagina, imagina o do quarto, por um momento eu falei, Guga? Eu entendi, do tênis. Mete, ai, caralho, foi o pior comprimento de todos. Foi o pior comprimento, uma boa comprimento. Lembra aquele comprimento que o coitou? Vem, vem dar um soquinho. Cara, isso aí acontece. Vai dar um soquinho, dá um soquinho. Aí tive um filme, eu vou socar. É o Kevin Hart com o Will Ferrell. O cara deu um soquinho, o cara não sabia o comprimento efeição. É, tipo, é muito bom. Falou, Marcio. Acertar seis números na Mega Sena. Sorte. Não fazer o jogo. Azar do caralho. Puta, que cabacice. Posso tentar um também? Pode tentar. Fazer esse trabalho em grupo. Vai. Você tem um pai. Professora, só vai valer nota pra nós dois. Você tem um pai. Sorte. Sorte. Ele fuma. Azar da moça. Eu te vou mandar essa linha. Você descobre que vai ser pai. Sorte. Sorte. A padaria é do lado da sua casa. Azar. Vai, Marcio. Eu não entendi porque você descobre que vai ser pai e é sorte. Tá bom. Coisa minha. Puta que coisa. Você viu hoje, foi um trabalho. Hoje foi uma treta. A mina mais linda da balada tá me olhando. Sorte. Impossível. Fantasia. Impossível. Confundi os jogos. Foi mal. Vai, a mina mais linda tá te olhando. Sorte. Sorte. O namorado dela que me avisou. Aí ela tá mesmo. Azar. Ó, eu tenho uma nessa linha. Você pega a sua mina e te traindo. Azar, azar, azar. Eu ia falar sorte. É com outra mina. Eu ia falar de javu. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma, Marcinho? Eu não sei. Eu tenho uma aqui, hein? Quem quer que eu faça, eu faço. Chegou a vacina do Corona. Sorte. A vacina é chinesa e você é bolsovinho. Sério, senhores, essa foi a banca de piada da Sul. Obrigado. Maneiro. Aê, Marcinho. Obrigado. Tão te ajudando no negócio da autoconfiança, hein, as pessoas. Você viu, a galera foi tipo um coach. Tão deixando a gente sonhar, hein. Eu... Ah, mas a gente tava falando com quatro amigos. As pessoas... Não sei se ainda perguntaram pro Afonso Pudir. Mas você tá andando na rua, vocês dois. Do Tiago. As pessoas sempre perguntam. Ah, sempre perguntam. Mas uma coisa... Mas quem pergunta, no caso, é a minha filha, porque ele é o padrinho e ele não liga pra ela. Perguntam muito do Tiago. Piadinha, piadinha. Ele foi lá no aniversário dela, ele foi lá na churrascaria. Aliás, que clima constrangedor. Ele foi lá no aniversário da minha mulher, né, esses dias. Fomos lá na churrascaria. E eu vou direto naquela churrascaria. Vou sempre. Aí minha sogra foi junto e o Ventura foi a primeira vez. Cara, o Ventura tirou muita foto, assim. Aí minha sogra falou. Engraçado, né? Você vem aqui e ninguém tira foto. O Ventura até policial parou. Passou dois policiais e falou. E aí, mano? Você tira foto com polícia? Falou. Não, eu tô escrevendo um material sobre isso aí, tá ligado? Eu tô escrevendo um material sobre enquadro. Porque, tipo assim, o polícia chegou pra mim e falou assim. E aí, Tiagão, tira foto com polícia? Você quer que eu fale não, ué? Eu falo, quero. Imagina se eu falo não. Ele fala, então mão na parede, né, Tiagão? Você tira foto com o polícia e fala. Você tira foto com o maconheiro? Essa é a mesma coisa. Tira, respondendo, tira. Eu vou dizer um negócio pra você. Eu também sofro muito esse negócio do Tiago. Tiago, cadê o Tiago? E os fãs do Tiago, eles são um pouquinho mais, como é que fala? É, bandido. Então. Muito, muito. Nossa, ele já. Aê, tio. Eu falo, nossa, vamos levar meu celular. Minha nossa senhora. Na hora eu já. Não, mas tem uns que é chato pra caralho. Nossa, esse dia o cara fez eu mandar um áudio. Manda um áudio pro Tiago aí. Eu falei, vou falar o quê? Socorro, Tiago? Não, teve um dia que o maluco bebam, tá ligado? Mano, é foda que o meu público, eles são da hora pra caralho, mas quando eles estão bebam, eles ficam agressivos pra caralho, tá ligado? Tipo, abraça. Não você mais. Não, eu não. Mas agressivo, tipo assim, ó, fica falando muito pertinho, tá ligado? E aí, Tiagão, e aí, Tiagão, e aí, Tiagão, e aí, Tiagão, caralho, cê não é lá do Tabuão, caralho. E aí, teve uma hora que eu falei, sou sim, mano, espera só um minutinho aí. Ele falou, imita o Tigas pra nós aí, tu. Eu falei, que maneira é imitar o Tigas? Ele falou, imita o Tigas pra rapaziada aí, caralho, vai tirar nós? Vai tirar nós? Eu falei, ah, não, eu sou um homem. É, o Tiago, o Tiago é de boa. Ele conseguiu, ele ficar famoso, ele deixou um personagem famoso e nós nada, mano. Nada. Nada. Uma dessas, eles estavam pensando em fazer um, faz o Ligas. Cria o Ligas. E o Tigas e o Ligas. Eu, as pessoas me perguntam, eu acho. É o Tigas que trabalha no telemarketing, é o Ligas. Tá vendo como vocês interrompem o Marcos pra caralho? Pode falar, Marcos. Mas é o Afonso. Não, não fui eu nem o Tiago, foi o Tigas. O Afonso se interrompe, porque é a ausência do pai. Eu vou depender. É a presença masculina. Hoje, a Série B tá lado a lado, ninguém vai mexer com o meu Marcinho, não. Pode falar, Marcinho. Pode falar, Marcos. Fala aí o bagulho. Eu vou tentar. Mas tenta ser rápido. Eu juro que eu não vou mais interromper nunca mais. Eu não gosto da pança de piadas, porque as pessoas atrapalham mais. Eu estou no meu condomínio fechado, no meu Macbook. Vai, Marcos. O que as pessoas me perguntam do Tiago, mas assim, uma pergunta que me faz muito do Tiago é o seguinte. Fala, Marcos, você que anda com ele, tá lá fazendo show com ele lá, amigo dele. A fama subiu pra cabeça ou ele é de boa? E eu falo assim, cara, o Tiago é um cara muito de boa. Até porque, se a fama subir pra cabeça dele, ela se perde, né? Às vezes até subiu. Ah, é, Marcos? Ele dá o sorrisinho dele, olha lá. Ele gosta. Ele gosta. Fala, nossa, quanta área verde que tem aqui. Se perde na fumaça. Vai andar assim, a fama andando na cabeça do Tiago. Meu Deus. Vocês não vão me proteger, não? Vocês não vão me proteger na sauna. A fama cortando a fumaça igual o pica-pau quando tá quente e choveiro. Aí, eu anotei aqui, tem uns famosos, quase puxou esse gancho. Mas tem umas pessoas famosas lá que tá rolando o bagulho? Não, não. Para se interromper, o cara é ladrão. Mas é fofoca, eles gostam de fofoca. Vocês não querem saber a famosinha que o Márcio tá pegando? Se você não tá pegando, não. Quer ou não quer? Não tá pegando ninguém, para. Diego, para. Não tá pegando ninguém, né, Márcio? Não tô, não. Ninguém? Não. Márcio? Não estou. Ninguém? Márcio. Não é para contar, Márcio. Não vou contar. Nós vamos editar, nós vamos editar depois. Tá bom. Então fala. Ah, acreditar, eu conheço daí, aí chega lá, tá lá, vou cair nessa, vou cair nessa, não. Continua, meu irmão. Vamos mudar. Pelo menos ela fez faculdade. Tô dando dica. Eu anotei aqui pessoas que ficaram famosas por uns bagulhos bem idiotas. Pose de quebrada. Isso. Outro. Olha, o cara, o cara do Caneta Azul, o cara do Caneta Azul, ele ficou famoso por causa da música com a Caneta Azul, e ele fez uma live de quatro horas. Só cantando isso? Quatro horas, imagina se fosse a Bic Quatro Cores, o tempo que ia demorar essa live. O cara ficou famoso com idiotice e dance. Caneta Azul. Uma que ficou famosa. Azucaninho. Uma que ficou famosa. Não, tudo bem, é uma época boa pra babá, esse período de pandemia mesmo. Se for pra babá, babá agora. Gente, uma que ficou muito famosa, que deu uma raiva em todo mundo, é a Betina. Vocês lembram da Betina? Lembro da Betina. A que foi pro Canadá. É aquela do Canadá ou não? Não, a Betina. Essa é a Luísa. Essa aí é a Carol Zócoli. Não, é a Betina do 1 milhão e 70 e alguma coisa que ela tem em patrimônio acumulado. Ah, e tem disputado com 19 anos, aí tinha um pau e meio, aí investi em ações, agora tem 1 milhão e 42 mil com 22 anos. Isso foi mais ou menos dois anos atrás. Hoje ela vai ter quanto? 3 milhão. Quero ver, porque eu quero investir, eu quero investir. Não tem problema. Primo rico tá aí, né? E o último cara famoso, que é o cara que mais tem um ódio desse cara, mais um ódio, é o rei do camarote. Esse eu tenho um ódio. Esse dá ódio. Esse eu tenho um ódio. Se você não lembra do rei do camarote, era um cara que gravou um vídeo, ele ficava assim, ó. Ele babou em mim e já espirrei duas vezes. Que porra que tá acontecendo? Ele cuspiu. Eu tô espirrando agora, acredita? Vire essa boca pra lá. Isso aí é álcool, Diego. Foi mal. E aí, ele gastava, com todo orgulho, ele falava assim, cara, eu gastei 50 mil na balada, sabe? De balada eu gasto 50 mil numa noite. Certo. Cara, e eu acho um idiota, porque cara, se você já gastar mil reais numa noite, já tá incrível. Mil reais. É muita coisa, irmão. Mil tá incrível. Tá doido, mil reais. Mil é muito, já dinheiro já dá pra ficar de boa. Pega uns 49 mil, doa. Ó, o Diego é um cara bom pra falar isso. Diego todo o dinheiro que ele ganhou nos quatro amigos doou pra todos os advogados dele. Senhoras e senhores, essa foi a banca de piaras. Muito obrigado. A gente que você tava no meu lado. Nice, Donato. Eu passei um carão. Essa do Japão, eu passei um carão, porque nós tínhamos na hora, na volta, na volta eu e o Luiz França, o Luiz França, o humorista que levou a gente pra lá, eu comecei a beber, porque assim, eu só consigo essas viagens muito bêbado mesmo. Senão eu passo bem mal no avião. E outras também. Até para a mulher grande. Aí, eu comecei a beber, beber, beber ali, o uísque ali, foi a rodo. E aí, eu e o Luiz começamos a ficar bêbado, começamos a falar mais alto, começamos a dar risada num salãozinho ali, uma área lá de, sei lá, que tinha no aeroporto. Só que tava aí o Luiz e um casal de japonês, assim. Aí, o cara levantou, olhou pra nós dois, assim, do outro lado do balcão, a gente tava no balcão, ele fez assim, ó. E aí, eu olhei e falei, ah, japonês, vai tomar no teu cu, bicho. Vai se foder, bagulho chato, porque é uma biblioteca aqui dentro. Vai tomar no cu e fiquei xingando ele pra caralho, assim, ele ficou me olhando e eu xingando se foder, pô. E aí, quando terminei de xingar, ele falou assim, eu moro lá, tá? O cara me deu um... Ele é brasileiro. É, eu achei que ele era japonês, fiquei xingando o cara, achando que ele não tava me entendendo. Caralho, eu falei, ah, caralho. E o Luiz começou a rir, nós começamos a rir, ficou nisso. A história é essa. Uma vez, eu moro no Brás, e aí lá tá uma treta do caralho que tem chinês pra caralho no pé. E chinês agora, a gente não olha mais chinês, tipo, é chinês, é chinês, passe terinho. Não, a gente já olha com esse ranço, né? Com esse ranço, é. Eu vi um na rua, tá aqui um pendrive na cara, sai daqui, China. Ei, japonês, caralho, e tal. E lá, galera do meu pé, a gente tá nesse lance, a gente vê muito chinês lá, né? E aí, a chinês, ela tá lá, e... Porque é perto do Brás, mora perto do Brás. E eles moram tudo ali, 25, ali tu desceu, eu tô no meu prédio. Praticamente, meu apartamento é uma loja, né? E aí, chinês pra caralho, chinês pra caralho, dentro do estacionamento, eu já tinha tomado nas quelota, a hora que eu saí do carro, eu dedicaria com um monte de chinês, eu falei, caralho, meu carro é rápido mesmo, né? Caralho, perdi a curva, tô em Hong Kong, achei que tava. Tava vontade de chegar pro chinês e falar assim, queria comer um morcego e falava com o Robin, caralho. Eu viajo, eu viajo, eu dou umas viajadas, os moleques sabem aqui, gente, dou umas viajadas, dou umas pescadas, de uma vez, foi porque o ano passado, teve reencontro da galera da escola, reencontro da galera da escola. Aí, tal. Nossa, a menina odeia, eu odeio essa escola, né? Eu não suporto o pessoal do meu colégio. O dia até queria fazer um reencontro do pessoal da escola, mas fez supletivo, metade já morreu, né, gente? A gente fez um reencontro no supletivo, né? Se não, na segunda série, tu se encontrou, dez anos depois, ele tá rindo só assim. No supletivo. Oi. 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 Vou tomar um negócio? Oi, quem é? Cadê? Pera só um minutinho, parou? Quem é que falou isso? Levanta a mão. Você pode repetir? Eu quero saber se você encontrou um menino que tocou tomar um negócio com ele da faculdade. Ah, tá. Eu achei que você queria tomar um negócio. Eu também. Eu falei, caralho. Falei, caralho, a menina parou o show, vou falar, aí, Marçom, namorado, você não quer tomar um velho barreiro comigo depois do show, não, truto? Não, eu quero tomar uma contigo agora, vou falar agora. Na verdade, na verdade, não encontrei... Ela tá falando, né? Desculpa, moça, eu não vou ouvir. É. Por favor, para de interromper a moça durante o seu trabalho. Deixa... A gente tá te atrapalhando aqui, moça? O que é isso? O que é isso? O Sata? Não tem problema, você é maravilhosa. É brincadeira. O Sata, faz o seguinte, vira a câmera pra ela, porque aí ela já grava a banca junto com os três ali. Já pensei que aí foi assim, é viagem ou... Calma que ela tá falando ainda, vamos mexer mais um pouco. É assim, aí, deixa eu... Peraí. É época de escola, da faculdade eu encontrei, é da escola. Aí foi, deixa eu terminar a história agora. Moça, já me interrompe, agora você me interrompe também? Como é que é o seu nome, moça? Paula. Paula? Paula Dente, Paula, fora. Essa, Paula, essa que você gosta, né? Paula, fora. Legal, Paula. Você veio da caravana de onde, ô Paula? Eu sempre quis fazer essa pergunta. Vai, Paula, fala agora. Agora vamos trocar ideia. Mas estamos olhando pro nada, porque a gente não sabe quem é a Paula. Paula, mano, eu vou desabafar um bagulho, eu fico muito estressado com as mulheres. Porque eu sou casado, aí minha mina fala pra caralho, eu não vejo a hora de sair de casa, eu falo, pô, lá no meu show eu vou estar tranquilo, de boa, contando as piadas, não vai ter nenhuma mulher me atrapalhando durante o show. Mas aí vem a Paula, ela fala, não, mulheres unidas até o fim. Ei, Paula. Eu, D. Sabe qual que é a semelhança entre a Paula e a sua mulher? É que nenhuma das duas você come. Conta a tua história, então, Marcio. Conta a tua história. Calma, calma. Paula, ele pode? Obrigado, viu, Paula? Desculpa te interromper no teu trabalho. Não, a gente não vai te atrapalhar quando você está vendendo a sua Demilus lá, né? Quando você para com o seu carrinho rosa da Mary Kay, ninguém fala. Bem cuidado, vai, Paula. Desculpa, mais. Depois, o cara do vídeo reclama que é nós que te interrompem. É a Paula, porra. Eu até esqueci. Você está falando do pessoal da tua escola, do colégio. Eu vou fazer um reencontro com a galera da escola, aí foi assim, cara, chegou uma mina que estudava com a gente lá, porque era a escola, e uma mina que estudava com a gente, óbvio. E aí, ela tomou-lhe tudo. E aí, você abençoou, né? Foi batizado. É batizado. Paula, para de atrapalhar, Paula. Você também não deixa a gente trabalhar, né, Paula? Viu que você fez? Essa família era unida. Você está separando nós, Paula. Você é iocorromo do quatro amigos, do pagode. Aí, aí... Março, a Paula não vai te atrapalhar mais. Pode continuar. Aí, a... A galera foi indo embora. Vai, Diego, deixa eu contar a história. O Diego vai ficar direitinho. Aí... Para, vocês estão rindo, vocês estão atrapalhando ele quando vocês riem. Ele não está acostumado com esse som saindo de vocês. Gente, o Thiago precisa ir embora. Ó, vai. Aí, o que aconteceu? Foi a galera da escola. E tinha uma mina neném. Nossa, velho, uma mina que lá na escola, mano, a gente quase nem tinha uns nem... Nossa, nem ligava muito para ela. Quando ela apareceu, é um neném. Paula, neném. Aí, eu comecei a conversar com ela e o que aconteceu? Mano, mas tinha umas 20 pessoas da época da escola. E a gente foi tomando uma no bar lá, então, não sei o quê. Trontando ideia. A galera foi zarpando conclusão. Ficou só eu e ela no bar. Só eu e ela. E, cara, a minha autoconfiança, vocês, meus amigos, conhecem. Que é lá, tipo no petróleo, né? Eu não tenho autoconfiança nenhuma. A mina chegou assim e falou assim... O cara do bar veio assim... Ó, gente, a gente vai encerrar. Beleza? Falei, beleza. Aí, falei para ela, olha, é o seguinte. Aqui, esse mesmo cara que falou que vai encerrar, ele tem um esquema com o cara de táxi aqui. Então, se você precisar de um táxi para ir embora... Pô, o cara faz um esquema e é um preço barato para caralho. Para você não ter que... Enfim, não sei como é que você vai embora. Ela falou assim... E eu morando perto do bar. Você não precisa de táxi, né, Márcio? A porra! O neném vai dar uma mamada. Aí! 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 Aí eu falei assim... Não, para mim é não, eu vou a pé mesmo, mas vou pedir um táxi para você. Pedi um táxi para mim e fui a pé! Calma aí, deixa eu ver se eu entendi. Entendeu? Ela quis... Aí, eu cheguei em casa e falei... Ah, ela queria vir aqui em casa! É, realmente o cara que não percebeu, parece ser eu criança!